No Vale do Aço, a Polícia Militar Rodoviária realiza ações de fiscalização e prevenção aos acidentes de trânsito em alguns pontos da região. Tudo em comemoração à campanha Maio Amarelo, que está completando uma década. A reportagem está aqui. Pode balançar. Se no trânsito o sinal amarelo indica a atenção, no mês de maio a cor reforça os cuidados para evitar os acidentes. Em Ipatinga, durante o lançamento da campanha Maio Amarelo, policiais rodoviários, funcionários do DR e voluntários distribuíram panfletos e conversaram com os condutores. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, entre janeiro a abril deste ano, 291 acidentes de trânsito foram registrados nas estradas que cortam as regiões leste de Minas e Zona da Mata. Pelo levantamento da polícia, o número é 15% menor se comparado ao mesmo período do ano passado. Para a polícia, a queda nos números pode ser atribuída às ações de fiscalização. A polícia rodoviária tem feito a fiscalização do trânsito de forma pontual nos locais onde nós temos historicamente os dados de maior incidência de trânsito. Então, nós temos usado a tecnologia a nosso favor. Com esse monitoramento, nós temos colocado as operações nesses locais para evitar os acidentes que ocorreram no passado e também fazendo contato com os outros órgãos que são envolvidos no trânsito, como DR e DENIT, para que sinalize melhor, para que corrija alguma falha porventura existente naquele local. Para a polícia, alta velocidade, falar ao volante enquanto dirige e ultrapassagem em locais proibidos ainda continuam sendo as principais infrações de trânsito e que muitas vezes podem provocar acidentes. Infelizmente, os condutores ainda andam sem cinto de segurança. Nós temos muitos inabilitados aí circulando nas nossas rodovias. As pessoas estão usando cada dia mais o celular para falar e para digitar ou ouvir mensagens durante o deslocamento. Então, essa é uma falha que a gente tem visto nos condutores e que tem ocorrido muitos acidentes em decorrência disso. Há 15 anos, Maria de Lourdes perdeu a filha de 24 anos em um trágico acidente de trânsito. E foi para ajudar famílias que passaram pela mesma situação é que ela decidiu criar o Instituto Raquel Barreto. Durante todo o ano, a ONG promove ações de conscientização nas ruas. Essa é uma blitz educativa da Polícia Rodoviária, Instituto Raquel Barreto. A gente está no Maio Amarelo, onde o tema desse ano é no trânsito escolha a vida. E a gente está pedindo a vocês para ajudar a gente a escolher a vida, certo? E evitar sofrer ou causar acidentes. A gente se sente feliz por poder estar ajudando um pouquinho, né? E a gente fica o ano inteiro trabalhando todas as ações, em todos os dias. São atendidas pessoas lá no Instituto com problemas, vítimas do trânsito, vitimados. Da Covid também a gente estendeu, né? Para o pessoal que perdeu pessoas no trânsito com a Covid. E essa conscientização a gente faz blitz durante todo o mês, né? Todo mês, o ano inteiro. E também nessas datas celebrativas, né? Celebrativas que é o Maio Amarelo, a Semana Nacional do Trânsito e assim por diante. Quem foi parado na blitz educativa já sabe da importância da campanha realizada há 10 anos em todo o Brasil. Hoje em dia a gente tem que andar com bastante cuidado, né? Porque hoje o movimento do trânsito está muito grande. E questão de número de acidentes também, né? Então a gente tem que redobar a atenção da gente. A gente tem que dirigir para a gente e para os outros, né? Infelizmente o trânsito não é brincadeira, mas da minha parte eu faço. Ajuda bastante a sociedade, né? Essa prevenção. Essa é a pior parte, né? Dizer que você tem que dirigir para você e para o outro, né? É triste, né? Mas o trânsito é terrível.